Santíssima Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Membros da Imprensa, Pessoas que nos acompanham pelos canais da TV Assembleia, Professores e Professoras do nosso querido Estado do Maranhão, que integram ou integraram a Rede Pública Estadual de Ensino. Hoje, sim, um grande dia para os professores. Os professores amanheceram com parte do recurso que lhes cabe nas suas contas correntes. Digo em parte porque 15% foi bloqueado. Senhora Presidente, eu só pedirei que a gente ficasse o tempo. Devo-me até os 10 minutos, mas acho que regimentalmente serão 20 minutos para a discussão. Digo em parte porque... Vou mandar corrigir o tempo. Eu agradeço, Presidente. Digo em parte porque 15% ficou bloqueado por uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, tratada do dia 2 de maio deste ano, que bloqueou recursos para supostamente proteger, a cautelar, deputado Adeldo Belo, direito de cinco bancas de advocacia que reivindicaram ao Supremo essa pretensão. pretensão essa que disse já no dia seguinte daquela decisão, quando tomei conhecimento dela ainda na noite do dia 2, e já no dia seguinte me pronunciei dizendo que era ilícita. Pretensão que não está acobertada pela lei. Naquele mesmo dia, liguei para vários colegas deputados e deputadas aqui desta casa, pedindo que se ombriassem nessa luta, nessa batalha, para garantir o direito dos professores. Porque achava, reputava indevida essa pretensão dos advogados, porque não trabalharam na causa. Não ajuizaram ação alguma. Encontrei, e eu devo fazer esse registro por dever de justiça, encontrei solidariedade, em alguns casos até apoio e também colaboração de alguns poucos colegas. Cito-os nominalmente para não cometer injustiça. Deputado Carlos Lula foi o primeiro com quem falei. Ainda na noite do dia 2, liguei ao deputado, expliquei a decisão. O deputado Carlos Lula, que é advogado também, constitucionalista também, mestre em direito, um grande estudante do direito, das letras jurídicas. E ele também ficou abismado com a decisão. E nós chegamos à conclusão, naquele momento, que o ministro havia sido induzido a erro. E, a partir dali, passamos a formular o que seria uma representação que protocolamos já no dia seguinte ao Procurador-Geral da República. A representação é essa que foi acolhida pelo Procurador e interpôs um recurso de agravo ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O secretário da Educação, o vice-governador Filipe Camarão, também muito mestre em direito, também estudante das letras jurídicas, Procurador Federal, advogado público que é, e secretário e defensor da Educação, também comprou essa briga junto conosco. Liguei ao deputado Júlio Mendonça, também disse que estava à disposição, embora médico veterinário, mas se colocou sempre à disposição dessa luta. O deputado Leandro Belo, também defensor árduo da educação aqui nesta casa, também se ombriou nesta causa. Já no dia seguinte, o deputado Otelino me ligou, quando soube também da decisão, pediu cópia da representação que fiz ao Procurador-Geral da República, e soube também que ele também representou ao Procurador-Geral da República, pelo mesmo motivo, em defesa dos professores. Liguei nesse dia, e desde logo, deputado Rafael, a hora que vossa excelência quiser, a parte está conseguida, embora vossa excelência também está inscrito para a discussão. Liguei nesse dia ao deputado Rafael. Propus ao deputado Rafael, disse, revelei a ele, que eu pediria a criação de uma comissão especial para tratar exclusivamente da defesa dos professores, eu vou ler esse trecho do requerimento. A defesa dos profissionais do magistério da rede pública estadual, contra a pretensão de advogados do Simpro-SEMA, de deduzir 15% correspondente aos honorários advocatícios da parcela dos 60% do FUNDEF, vinculada aos profissionais do magistério. Dali em diante, não tive mais contato com o deputado Rafael, e, senhora presidente, deputado Roberto, não tive notícia, e por isso mesmo a parte está conseguida, o deputado Rafael, de nenhuma ação da Comissão de Educação. Nenhuma. Não tive notícia de nenhum pronunciamento da Casa, de nenhum pronunciamento da Comissão de Educação da Casa. Eu fui eleito pelo voto de 43 mil maranhenses, que confiaram em mim um mandato parlamentar nessa Casa. E desse mandato eu não abdico. Já disse aqui, e vou repetir, quantas vezes foram necessárias. São quatro anos de mandato que eu pretendo exercer integralmente, ainda que seja ao custo de não obter uma reeleição, ou de não obter mais um mandato na vida política. Porque pretendo sempre, ao deitar minha cabeça no travesseiro, saber que combati o bom combate, que não fugi a nenhum desses combates. Essa tem sido a minha pretensão, desde o dia que aceitei um convite para ingressar no poder público, como secretário de Estado. Isso, lá se vai, os anos de 2014. Tomei posse no dia 1º de janeiro de 2015, e desde então, essa tem sido a minha missão. Trabalhar realmente com as forças que eu tenho, com os instrumentos e as armas que disponho, em defesa do povo do Maranhão. E era assim também em defesa dos professores. Achava eu, naquele momento, que ao revelar ao presidente da Comissão de Educação, esse grave crime que estão tentando praticar contra os professores, imediatamente a Casa se reuniria. Talvez até, meu presidente Arnaldo, de forma extraordinária. Para dizer ao Supremo Tribunal Federal e às autoridades públicas federais da República, que esse era um grave crime que estavam tentando roubar os professores. Mas eu, deputado Rodrigo Lago, infelizmente não encontrei esse apoio. E por isso mesmo pedi uma comissão, a criação de uma comissão especial. Achava que teria o amparo da Casa. Mas em conversa com a presidente, a presidente me revelou ser contrária. Em conversa com o presidente da Comissão de Educação, me revelou ser contrária. Em conversa, ainda há pouco, com o líder do governo, o deputado Neto Evangelista, disse que orientará a base do governo a votar de forma contrária ao meu requerimento. Conversei com o líder do meu bloco, o deputado Davi Brandão, também orientará de forma contrária ao meu requerimento. E aí me causa espanto. A Assembleia, até o momento, enquanto órgão, enquanto um poder constituído do nosso Estado, ainda não praticou nenhum ato sobre esse tema. Não fossem os discursos aqui desta tribuna, meu, do deputado Leandro Belo, do deputado Júlio Mendonça, do deputado Carlos Lula e do deputado Otelino, a Assembleia teria se silenciado diante dessa pretensão. São 430 milhões de reais que estão sendo arrancados dos professores que tanto sonharam com isso depois de mais de duas décadas. E quando estão, deputado Leandro Belo, em vias de receber esse recurso nas suas contas, vem um bloqueio de 15% desse valor. Tantos e tantos sonhos jogados fora, rasgados, destruídos, destroçados, por conta da pretensão ilegítima, ilegal, absurda, inconstitucional e, digamos, vergonhosa de cinco bancas de advocacia e do presidente do sindicato, do Simproecema, o senhor Raimundo Oliveira, que, como bem lembrou a deputada Mikal, pertenceu ao meu partido, hoje não pertence mais e, se pertencesse, eu digo, pediria a sua expulsão. Porque eu nunca vi, na nossa história, o sindicato trabalhar contra os professores. para mim é novidade. E olha que eu sou advogado. Eu podia estar aqui defendendo os interesses dos meus colegas profissionais da advocacia. Aliás, os colegas profissionais do Maranhão já me delegaram dois mandatos para isso. Quando eu fui conselheiro seccional da OAB e depois quando eu fui conselheiro suplente, conselheiro federal suplente da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, nesses mandatos que eu exerci na OAB, foram cinco anos de mandato na OAB, três anos no primeiro mandato, e o segundo, eu fui obrigado a renunciar para assumir o cargo de secretário de Estado. Eu jamais defendi bandalheira de qualquer colega advogado. Porque eu acho que a gente deve zelar pela respeitabilidade das instituições, pela respeitabilidade da nossa profissão. Se hoje, presidente Irassema, eu ando de cabeça erguida, é porque não me envergonho de nenhum ato que pratiquei na advocacia. De nenhum ato que pratiquei como legítimo representante da advocacia maranhense, quer no conselho seccional, onde, como relator de muitos e muitos processos disciplinares, eu orientei a punição dos colegas advogados. Assim como também disse aqui, não foram raras as vezes, deputado Carlula foi meu colega nessa gestão da OAB, ele era diretor da Escola Superior da Advocacia, cargo que depois eu tive a honra de sucedê-lo. Não foram raras as vezes que eu, deputado Carlula, o então presidente Mário Macieira e outros tantos colegas, o atual procurador-geral do Estado, Valdem Caminha, que na época era diretor da OAB, nos dirigimos às autoridades públicas constituídas para dizer que é necessário respeitar as prerrogativas da advocacia, deputado Neto Evangelista, que também é advogado. Porque quando se respeita a prerrogativa da advocacia, se respeita fundamentalmente o cidadão. É o cidadão que precisa de um profissional da advocacia respeitado, deputado Otelino. E é por isso que eu defendo com muita energia a advocacia, mas também com a mesma energia, deputado Arnaldo, presidente Arnaldo, eu combato a tentativa de roubar o dinheiro de professores. Esses advogados não trabalharam no processo, por isso não merecem receber esses honorários. O que eu pedi a esta casa e peço ainda a casa, convido a presidência da casa, deputado Irassema, convido também o deputado Rafael, presidente da Comissão de Educação, meus líderes, deputado Neto Evangelista, líder da base do governo, e também o deputado Davi Brandão, a fazer essa reflexão, a autorizar a constituição dessa comissão especial. Quando eu bati as portas do procurador-geral da República, deputado Nagib, eu bati como um deputado estadual, eu não bati como representante da Assembleia, eu não tinha essa procuração, não tinha essa outorga do plenário da casa para em nome dele, do plenário da casa, falar. O que eu acho que os professores, os 43 mil professores, e são 43 mil famílias, precisam é da solidariedade realmente verdadeira desta casa em defesa da justa pretensão deles de receberem apenas o que lhes é devido. Nenhum centavo a mais, mas também nenhum centavo a menos. Então, o que eu peço a reflexão da casa é que votem favoravelmente à criação desta comissão especial, seguindo a praxe desta casa, de todo autor de requerimento de comissão ser indicado como membro da comissão e pelos demais membros ser escolhido ou presidente ou relator, assim como desejar. Essa é a pretensão que eu faço à casa. Me foi dito, já já o conselho, ou a parte do deputado Carlos Lula, me foi dito que já temos a comissão de educação. E é verdade. Ainda há pouco, assinei a pedir ao deputado Jota Pinto, e salvo engano da deputada Mical, uma criação de uma frente parlamentar em defesa da Baixada. É óbvio que o tema que vai ser debatido nessa frente, já é debatido e tratado nas comissões permanentes da casa. Mas é necessário uma frente para reafirmar essa pretensão. O deputado Arnaldo preside a Frente de Combate à Pobreza. O deputado Júlio, ano passado, e eu tive a honra também de ajudá-lo, presidiu a Frente da Agricultura Familiar. O deputado Carlos Lula, eu tive outro dia num grande evento realizado pelo deputado Carlos Lula, que reuniu a cultura maranhense, criando a Frente Parlamentar em defesa da cultura do nosso Estado. Nós temos também uma comissão permanente na casa e nada impede que isso funcione de forma concomitante, reafirma o compromisso da casa com esses temas tão importantes. Então, o que eu peço é essa reflexão da casa. Peço humildemente ao presidente, a presidente deputado Irassema e aos líderes, deputado Neto Evangelista, especialmente também ao líder do meu bloco, que saia em defesa do seu liderado pela autorização da criação desta comissão. Deputado Carlos Lula, com a palavra. Deputado Rodrigo, depois me conselho também em dois minutos, deputado Rodrigo Lago, eu quero aqui atuar em defesa do vosso requerimento e até estranho o comportamento da casa, dos líderes dos blocos, porque é um requerimento comum, usual, na praxe da casa. A gente não está retirando competência na comissão da educação, a gente diante da magnitude do tema, da complexidade dele, das consequências que trouxe, porque até o pagamento que o governador Carlos Brandão havia autorizado, podia ter sido realizado antes, não fosse a decisão desastrada do ministro Castro, não fosse a pretensão descabida de advogados de tentar usurpar dinheiro que é dos professores. pagamento já teria sido realizado desde semana passada. Dia das Mães dessas famílias podia ter sido realizado com o recurso que está hoje na conta de muitos. Atrasou em razão dessa decisão. E a gente até foi cobrado como se a gente tivesse alguma responsabilidade em relação a isso, de jeito algum. agora, não faz nenhum sentido um requerimento simples onde a gente pode, em nome da Assembleia, em nome da Casa, onde a Casa vai poder dizer para a sociedade que é contra essa pretensão que é absurda, irrazoável, sem sentido, a Assembleia em peso vai poder destacar isso para a sociedade, para dizer, olha, a gente tem uma comissão, a gente está preocupado com esse assunto e a gente quer levar essa pretensão ao Supremo Tribunal Federal. eu não entendo a razão pela qual agora simplesmente e é raro a gente ter requerimento aqui rejeitado. A Casa vai rejeitar esse requerimento. Por qual razão? Por qual motivo? Porque está usurpando competência da Comissão da Educação? Não. Eu não acredito porque é de praxe da Casa quando acontece temas especiais, quando acontece situações excepcionais, ter comissões excepcionais que vão funcionar para um curto período. É natural. é do dia a dia. Faz parte dos usos e dos costumes dessa Assembleia Legislativa. Veja só, anos por aqui, há 20 anos, não me recordo de ter visto requerimento de formação de comissão rejeitado pelo Plenário da Casa. Então, eu quero muito pedir a reflexão do Plenário da Casa, reflexão dos meus líderes, para que a gente possa encaminhar favoravelmente pela aprovação do requerimento, para que a gente tenha uma comissão especial da qual já solicito poder também fazer parte, onde a Assembleia possa, com a comissão específica, dizer, representar a Casa e, mais do que isso, dizer para a sociedade que não concorda com a retirada de 15% do valor do Fundef, dos professores, para pagar advogados que mal trabalharam na causa. Agradeço, deputado Carlos Lula, não só sua parte, como seu testemunho. Deputado Júlio Mendonça. Deputado Rodrigo, posso apartear? Se der tempo, eu vou avaliar. Deputado Rodrigo, senhoras e senhores, deputado, eu também, eu penso que, eu quero aqui reafirmar, antes que qualquer apressado coloque nossa posição política em dúvida, sou da base do governo Brandão, nosso partido é da base do governo Brandão e, não vejo, sinceramente, penso que é um equívoco da Casa, se assim proceder pela rejeição do seu requerimento, tendo em vista que, aqui já foi criado, inclusive, nós criamos uma vez uma comissão especial para acompanhar os conflitos agrários, nós tivemos, inclusive, na linha de frente e eu penso que é uma oportunidade da Assembleia reafirmar a sua posição a favor dos professores. Mais uma vez, eu reitero, a minha mãe é professora aposentada em Viana e ela se sentia como todos os professores que tendo deputados aqui que tiraram o tempo, tiraram sua energia, tiraram seus afazeres para ajudar na interlocução. Porque o que nós vamos fazer aqui, iríamos fazer, caso fosse aprovado, caso seja aprovado, não é criar problema para a Comissão de Educação, não é criar problema para a Casa, não é criar problema para o governo, pelo contrário, nós iríamos, né, criar um espaço de debate transparente com a participação popular, porque, minimamente, é esse que é o nosso papel aqui. Então, eu venho aqui também ratificar o seu requerimento e pedir aos colegas que eu acho que está havendo uma interpretação equivocada do processo. Então, eu penso que todos nós estamos caminhando, todos nós, porque eu acredito que mesmo aquelas pessoas que não se manifestaram a favor do aluno são a favor dos professores. Por isso, eu queria pedir a sensibilidade dos colegas. Eu agradeço a pena do deputado Júlio, deputada Mical, com a palavra. Deputado Rodrigo, o que me traz, assim, grande indignação e tristeza é porque o senhor sobe a tribuna aí e coloca esta casa em choque com a classe, com os profissionais da educação. Por quê? se, na verdade, eles fossem atrás aí da sua fala, vão entender que essa casa está contra os professores e que, na verdade, nós não estamos contra. Só estamos contra aqui, eu, particularmente, eu não sei os outros colegas, essa questão aqui desse requerimento do céu para criar uma comissão especial. Se já existe uma comissão de educação aqui nessa casa, aí você leva uma fala dessa maneira, coloca a presidente aí numa situação, juntamente com os nossos colegas deputados, como se tivesse a favor somente o senhor, como se tivesse só a vossa excelência, o deputado Carlos Lula, o deputado Júlio Mendoza e o vice-governador, que só vocês estão a favor da classe e não é verdade. Agora, o que é que eu entendo? Isso aí é um recurso federal e se foi agora retido os 15%, então, cabe aos professores mudar a direção, porque a direção é toda a cúpula do PC, do B e do PT. Eu agradeço a parte, do PC, do B e do PT que está lá. Vamos mudar essa cúpula. Vamos mudar, fazer essa mudança, os professores, eu estou com a fala, o senhor não me deu, o senhor não me deu, o senhor não me deu a fala. Eu dei, mas já encerrou o prazo, o senhor não me deu a fala. O senhor não me permitiu a parte A. Presidente, eu pediria o respeito à minha palavra. Deputado Amical, encerre para a gente poder passar a fala. Presidente, ele me deu a fala, presidente, eu estou dando concluir. Conclua. É porque o tempo encerrou e ele já retirou. O tempo da parte também encerrou, presidente. Deputado Amical, eu vou só reiterar o que ele disse outro dia, um ponto talvez um pouco mais elevado. Enquanto a V. Exª estava assistindo o show da Madonna, eu estava redigindo a representação ao PGR, que graças a Deus foi acolhida ao PGR. Presidente, isso é inadmissível. A minha avó estava no meio da casa, no município, na cidade, no estado do Tocantins. Eu, eu, encerrando, senhora Presidente, eu faço mais uma vez pelo a casa para que humildemente, deputado Amical, que fala, deputado da Vibra. Gente, vamos manter a ordem, senhores deputados. senhores deputados. Obrigado.